Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Professor Andrade por aqui mais uma vez. E hoje quero deixar meus parabéns para todos vocês que foram realizar a prova do concurso do INSS neste dia 27 de novembro. Meus parabéns a todos por mais esta experiência de vida. E lembrando, independentemente de resultado, esta é uma grande vitória na vida de vocês. É um degrau a mais rumo aos seus sonhos. Lembre-se que foi uma experiência bastante legal para todos vocês realizar esta prova junto com a Sebrasp. Comente aí nos comentários o que você achou da prova. Estava fácil? Estava difícil? Caiu o que você estudou? Caiu o que você não estudou? Comente aí. E você que fez o concurso pela primeira vez, o que achou desta operação por parte da banca? O que você achou destas exigências da banca no local de prova? Foi tudo aquilo que você estava esperando ou você não estava esperando o que aconteceu? Comente aí para nós. E você ainda que já fez concurso através de outra banca, achou alguma coisa de diferente em comparação com a Sebrasp? Queremos saber tudo isso aí nos comentários, pessoal. Deixe aí nos comentários para nós observarmos o que vocês têm a dizer desta prova do concurso do INSS. Lembrando que dia 29 de novembro saem os gabaritos preliminares. E se por acaso alguma questão couber recurso, vocês poderão entrar com recurso a partir das 10 horas do dia 29 de novembro até o dia 2 de dezembro. Está há pouco tempo. Já observe direitinho as questões que coube recurso, que caberá recurso e já vão deixando o recurso pronto para quando chegar no dia 29 de novembro vocês entrarem com recurso. Lembrando que quem entrar com recurso, todos ganham a questão. Se a questão vier a ser anulada, independentemente de quem entrar com recurso ou não, todos os candidatos ganharão a questão. Os que tiveram acertado já a questão e foram por acaso anuladas, permanecerá com ponto. Quem tiver errado a questão, passará a ganhar o ponto daquela questão. Todos ganham e ninguém perde, tudo bem? E é isso, meus amigos. No dia 22 de dezembro é o resultado final deste concurso. E eu quero deixar aí, eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que achou desta prova do concurso do INSS, tudo bem? Um grande abraço, fico por aqui. Falou e até o próximo vídeo.